Olá, pessoal, bem-vindo ao meu canal. Vamos de notícias. Segundo a polícia, Jonas Gomes de Souza, de 58 anos, é acusado de cometer os crimes de cárcere privado, posse ilegal de arma de fogo e estupro de vulnerável. Ainda de acordo com a polícia, o homem vitimou a enteada de 16 anos, com quem tem um filho. O acusado foi preso em sua propriedade localizada na área do assentamento Tapete Verde, zona rural de Parauapebas, distante a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade. Tá aí, gente, essa história é bizarra. Curta o canal, compartilhe.